Oi gente, ó, tá vendo? Quando a gente fala, tá vendo? A situação, por que que nós estamos cobrando, tá vendo? A gente tá filmando aqui, foi ao vivo. Será que ela caiu porque quis, pra mostrar se machucou desse jeito porque quis? Não foi não, isso acontece todos os dias nessa ponte, nessa maldita ponte. Nós só estamos querendo que você faça, prefeito. Isso aqui pra evitar isso aqui acontecer.